Sextou, pessoal, sextou esse sextou, é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues, sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje eu vou invadir mesmo a sexta-feira de vocês com duas missões. A primeira, contar um pouco sobre um vitoriano macabro chamado Ibrahim Bram Stoker. Esse homem foi responsável por trazer para o nosso imaginário quase coletivo o que seria a imagem de um vampiro. Só que a vida dele ainda é muito desconhecida. Se vocês buscarem pela internet, vocês pouco vão encontrar sobre a vida dele. E como sendo o Drácula uma das obras mais vendidas em todo o mundo, chegando até mesmo por muitas décadas a ficar em segundo lugar depois da Bíblia Sagrada, nós imaginamos que no mínimo esse homem morreu muito rico e com muita glória. Mas parece que as coisas não foram bem assim. Bom, eu peço para vocês que deixem o like de vocês, porque esse é um vídeo especial para mim e vocês vão entender tudo isso depois. Peço para vocês também que me sigam no Instagram, no arrobajoicerodriguesoficial. Estamos tendo uns problemas com o YouTube. O YouTube não está notificando muita gente. E por lá, pelo menos, vocês ficam sabendo quando eu posto o vídeo. E nesse vídeo a gente vai dar uma conhecida melhor em quem foi esse homem, quais eram as relações com as pessoas que também já conhecemos por outras obras, quais foram as pessoas que o apoiou, quais foram as ligações que ele precisou fazer para poder, enfim, lançar o Drácula, como funcionou toda a pesquisa dele e como foi a vida sombria de Ibrahim Bram Stoker. Então eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny, Jack, vinheta. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que esse vídeo é quase um agradecimento porque foi através de Bram Stoker que esse canal passou basicamente a assistir. talvez foi aí que eu consegui chegar aos meus 5 mil inscritos iniciais. Então foi mostrando a obra do Drácula mais ou menos uns dois anos atrás. E a vida desse vitoriano macabro. Por que não? Pois, afinal de contas, ele vivia na era vitoriana, a época onde a rainha Vitória, ela estava ali no seu reinado. Então ele era, sim, um homem vitoriano em Londres. E como ele saiu da Irlanda, que era o local de nascimento dele, foi para Londres e como era a vida desse homem e quais foram os elementos que foram fazendo da mente de uma criança se tornar, quando adulto, um homem assim tão estranho, talvez um pouco macabro. A título de curiosidade, Bram Stoker chegou até mesmo a fazer um livro, talvez o seu primeiro escrito formal, que contava histórias de crianças. Só que as histórias eram tão assustadoras que assustavam as crianças. Então o livro não teve sucesso, afinal de contas. Bom, mas vamos começar então pelo dia em que esse homem nasceu. Bom, Ibrahim Bram Stoker, ele nasceu no dia 8 de novembro de 1847, em um lugar bem pequeno na Irlanda, e por lá ele ficou por um bom tempo. O que que acontece? O Bram, ele tinha uma doença, então era uma doença que não é especificada bem o que era, mas que impossibilitava ele mesmo até de ir pra, enfim, andar por muito tempo e também até por um período de se levantar da cama. Isso fez com que ele fosse um homem totalmente voltado pra mãe dele, que era uma mulher que contava muitas histórias, principalmente sobre o folclore irlandês. Então, desde as histórias onde se contam pra crianças, até mesmo de pessoas que levantavam das suas tumbas pra sugar sangues e de bebês que desapareciam durante a noite. Querendo ou não, muito se forma, desde as suas primeiras lembranças, do que seria o homem que futuramente faria um livro que mudaria pra sempre a história dos vampiros e a simbologia dele também muda ao passar dos anos, contrariando historiadores e contrariando também muitas pessoas que tentam formar uma opinião concreta sobre um livro que não tem nada de concreto, a não ser o relato de um homem sobre tudo que ele pesquisou. Bom, ele não era um homem qualquer, ele era filho de pessoas que eram, assim, não eram ricas, mas eles eram funcionários públicos, o pai dele era funcionário público e ele tinha uma vida muito incrível, só que ele também era amigo de um homem muito conhecido, que era o Oscar Riot, que fez ali, então, o retrato de Dorian Gray e o que julgava ali um empecilho pras pessoas tão adeptas na época da Era Vitoriana, as pen dreadfuls, as histórias, né, totalmente macabras, que eram apresentadas a eles e que as pessoas usavam como se fosse hoje a gente com WhatsApp, as pessoas utilizavam as pen dreadfuls como o passatempo preferido, talvez fosse mais difícil tirar uma pen dreadful da mão de uma pessoa do que o WhatsApp da mão da gente hoje em dia, mas era mais ou menos esse o equivalente. Então, não é difícil de a gente encontrar, por exemplo, na porta das fábricas, as pessoas com seus jornaizinhos ou seus folhetinhos, onde essas histórias normalmente saíam e isso é uma coisa muito importante porque a gente percebe o quê? Não estamos longe da Era Vitoriana, não, não estamos. A Era Vitoriana não é muito diferente do que nós vimos hoje, inclusive a questão do quê? da hipocrisia, era uma hipocrisia total, então. Ibrahim Bram Stoker e também Oscar Ryld, eles eram amigos a ponto de frequentar a casa um do outro, inclusive o Ibrahim era muito amigo da mãe do Oscar Ryld, que era uma mulher, uma espécie de pesquisadora, assim, informal, até porque ela era uma mulher, e ela pesquisava folclore também, os folclores da Irlanda, e eles tinham mais uma coisa em comum, a paixão pela Florence. A Florence, ela despertou a paixão tanto do Ibrahim, do Bram, como também do Oscar Ryld, acabando preferindo ficar com o Bram, e assim os dois se casaram e acabaram tendo filhos. Os dois também frequentaram a escola juntos e o Bram acabou se formando em matemática. Ele também tinha outras coisas em comum com o Oscar Ryld, ele também era muito amigo, depois passou a ser amigo, quando ele vai pra Londres, do Sir Arthur Conan Doyle, que dispensa apresentações, mas assim, a vida dele não era uma vida de uma pessoa célebre desde o início. Ele estudou muito, ele era muito estudioso, então, aos 15 anos de idade, tanto ele como o Oscar, eles acabam indo frequentar a Trinity College. Então, os dois acabam se formando, eles se formam em matemática, e depois disso, ele começa a fazer alguns trabalhos, trabalhando até mesmo como crítico, tá? De muitas literaturas e também de algum tipo de teatro. Então, em 1875, ele acaba chamando a atenção de um homem, de um ator vitoriano chamado Henry Irving, que era ali também responsável pelo teatro Royal Liceu Teatro, ou teatro Liceu Royal, tanto faz, tá? Isso tá em inglês, mas enfim, eu tô já traduzindo aqui no português, claro. Bom, ele então começa a trabalhar com o Irving, e ele acaba sendo basicamente o escravo do Irving. Ele era um homem que trabalhava demais, demais mesmo. Então, mesmo já estando trabalhando em um teatro, sendo responsável pela carreira de um ator, que fez por 27 anos, então ele trabalhou com o Irving por 27 anos, tomou conta de todas as coisas do teatro, da carreira, das cartas, das respostas que tinham que ser dadas para os fãs dele, e ao mesmo tempo ele via, então, uma Londres, que nós já conhecemos do outro vídeo da Rainha Vitória. Bom, ele então começa a colocar as suas preferências ali, que era o terror, em papel. Como eu disse pra vocês, tinha colocado lá títulos de curiosidade, mas ele inicia isso, então, com um livro que ele quer fazer para crianças. Só que o livro era assustador demais, assustava as crianças, e acabou, enfim, não deu certo. Bom, depois disso, ele fez mais sete livros, livros mais curtos, contos, alguns pedaços de novelas, mas nada deu pra ele a visibilidade que Drácula deu pra ele. O grande problema da visibilidade que Drácula deu pra ele, quando ele lançou, em 1897, foi que Drácula não agradou as pessoas. Ele manda, então, quando ele decide que ele vai lançar esse livro, depois de muitas pesquisas, o Bran, ele demora sete anos pra escrever todo aquele, todo o romance do Drácula de Bran Stoker, e o mundo tava totalmente enfiado no gótico, com uma rainha em luto, uma Londres cinza, onde as pessoas usavam preto o tempo todo, porque, afinal, era um lugar tão sujo, que não tinha como você usar roupas de outra cor, tudo dava um, enfim, um pano de fundo totalmente gótico, e ele começava a perceber certos movimentos que o inquietavam. Não foi o Bran Stoker que trouxe o vampiro pra literatura, tiveram outros. Então, começa com Polidor, Sheridan Lafanoe, ou Lafanoe, com a Carmilla, vampira de Karnstein, só que qual era o diferencial do Drácula? Bom, o personagem principal, o vampiro era um homem, e isso era uma coisa diferente naquela época, quando, afinal de contas, todos os demônios precisavam ser femininos, pois, afinal de contas, são os nossos corpos femininos que podem ser o receptáculo do inimigo, não é mesmo? Só que não. Bom, quando ele fez o Drácula, ele começou, então, a pesquisar tanto no folclore como nas lendas, e começou também a perceber como, em cada região, todo mundo tinha uma história sobre um bebedor de sangue, então, ele começa a colocar tanto as memórias dele, que depois foi rastreado dentro do livro encontrado, como também as coisas que ele ia descobrindo. Nas anotações dele, que a gente encontra no livro que a Dark Side Books fez, nós encontramos algumas cartas que ele chegou a mandar pra pessoas que ele conhecia, que pudessem endossar, então, o livro dele, porque ele sabia que não ia ser uma coisa fácil, porque tinham muitos elementos, assim, vamos dizer, um pouco despudorados pra época, e aquilo não ia agradar a muitas pessoas, então, ele começou mandando uma carta pro primeiro-ministro, porque, de burro, ele não tinha nada. Bom, ele mandou, não obteve respostas, diferente do Sir Arthur Conan Doyle, que respondeu pra ele que tinha amado o livro, e também do Oscar Wilde, que disse pra ele que a mulher dele estava indisposta, que não poderia falar com ele por um tempo, por mais que eles marcariam alguma coisa lá pelo dia 26 de algum mês. Bom, essas pessoas, obviamente, tinham lido o livro, e existiam também os críticos, depois do lançamento do livro, que foi basicamente igualzinho a esse aqui, tinha uma capa amarela, assim, igual a essa, a Dark Side fez uma réplica, e também aqui tem as cartas, então, as cartas, tá, ó, esse aqui é o Brun Stoker escrevendo pro Oscar Riot, que foi o homem que ficou em segundo lugar no coração de Florence, e depois a gente vai falar um pouquinho também sobre a Florence, tá? Aqui também, o Sir Arthur Conan Doyle, porque isso funcionou tanto com o Sir Arthur Conan Doyle. Quem assistiu o vídeo da Rainha Vitória, que vai ficar aqui no final, pra vocês como sugestão de vídeo, caso vocês queiram assistir, Sir Arthur Conan Doyle também era um vitoriano macabro, vamos colocar, né, nesse linguajar uma vez, que ele também era muito, mas muito adepto, ao que seria hoje uma forma de espiritismo, que eu chamo de espiritualismo, porque era muito diferente do espiritismo francês, e isso são coisas diferentes, espiritismo e espiritualismo, mas enfim, as rodas que aconteciam durante a noite, ou as mesas, as sessões que eram iniciadas na era vitoriana, e que por pura hipocrisia, a Rainha Vitória, que por muitas vezes participou dessas rodas, e também se comunicava com Albert, inclusive pelas calças dos empregados que ela arrumava, ela também era uma mulher que dizia, então tem um contato, fora do que a igreja permitia, e quem sabe também, se tivesse sido colocado a ela uma opção, e se ela amava tanto o Rei Albert, coisa que a gente já encontrou, pelo menos eu já encontrei algumas coisas, que parece que não é bem assim, mas isso fica para um outro vídeo, mas se ela amava tanto, então o seu esposo, duvido muito que ela não teria dado, então o elixir da vida eterna, para o seu amado Albert, só que qual era o problema? Quando o livro foi lançado, depois de um tempo, a Rainha Vitória, ela já estava um pouco mais retraída, tomando um pouco mais de cuidado, eu tenho certeza que ela leu esse livro, mas enfim, vamos colocar as coisas assim, às claras, o que chocou as pessoas? Bom, primeiro que os jornais caíram em cima, jornais importantes que já existiam, e as principais reclamações, apontamentos, dos críticos literários, era, seria incrível acreditar nessa história, se o próprio Bran, acreditasse nessa história, quando a escreveu, então a história caiu em descrédito, foi colocada como sensacionalista, e também de uma forma pornográfica, existe toda uma atmosfera de sexualidade, em várias literaturas, nós percebemos que a mordida do vampiro, funciona nas histórias de vampiros, como uma forma sexual, é como encontramos em Ennirice, entre outras coisas, entre outras literaturas, Bom, enfim, é por isso que existe toda essa crueldade, na hora de julgar a obra de Drácula, e por que a obra do Drácula ficou tão estranha? Bom, primeiro, ele começa a retratar coisas, lugares e tal, que ele não foi, talvez as pessoas fossem um pouco mais criteriosas, se tratando de obras, porque as pen dreadfuls, elas acariciavam quem? Elas acariciavam os pobres, e quando você fazia um livro, você tinha uma obra, e quem ia comprar eram os ricos, sim, os ricos, por muitos anos, mas muitos, até pouquíssimo tempo atrás, quem adquiria livros eram ricos, talvez esse movimento também esteja voltando, afinal de contas, o preço dos livros estão abusivos, vale colocar no livro sim, eu não, perdendo a oportunidade, mas o que acontece no meio de tudo isso, é que a obra caiu nesse descrédito, então não precisa dizer que tinha um monte de gente, comprando esse livro, e guardando escondido, como muita gente fez com 50 tons de cinza, porque queria sim ver se apareciam uns peitinhos na obra, né, só que as pessoas de Londres não gostaram, e também, o Bran começou a ser questionado, muitas e muitas vezes, e tinham questionamentos pesados, em relação ao senhor Bran, era comparando ele com uma autora, que para poder fazer um bom livro de terror, ela ficou comendo carne crua, por um bom tempo, então, isso, em outras palavras, queria dizer o seguinte, que ela, para entrar na atmosfera do livro dela, ela precisou visitar esse mundo, então, de uma forma indireta, quase como, com um pezinho na Inquisição, quiseram dizer sim, que o Bran, ele estava ali, vivendo uma vida quase vampírica, para conseguir escrever essa história, afinal de contas, se ele não tivesse vivido isso, ele não poderia retratar isso, a obra em si, ela não é perfeita, ela tem várias, vários pedaços, que realmente não se encontram, isso é uma coisa, que já foi apontada por especialistas, e eu não vou, ficar aqui enchendo o linguiço, e dizer que fui eu que descobri isso, porque não foi, inclusive, a questão mesmo, da geografia, dá para se perceber, que as pessoas, que são ali colocadas, como se tivessem vindo de um lugar, na verdade vieram de outro, e isso não se encontra, ok, tudo bem, mas existem muitos elementos, da vida do Bran, que foi descoberto depois, uma vez que ninguém sabia, como tinha sido a infância do Bran, e que depois a gente começa a entender, por exemplo, o cemitério, onde toda a origem do Drácula se inicia, era o cemitério, que provavelmente, o Ibrahim, que na época era só o Ibrahim, na Irlanda, ainda uma criança, passava horas, e horas, e horas, naquele cemitério, quase todo o tempo livre, ele ficava no cemitério, que ficava atrás de uma capela, porque era assim, que normalmente, se enterravam os seus familiares, você tinha uma capela, ou algo assim, isso também prova, que o Bran, ele não era muito pobre, porque isso não era uma coisa, para pobres, tá, você ter esse tipo de, forma de enterrar pessoas, tão queridas, tão próximas, mas, ele passava muito tempo, naqueles cemitérios, onde ficavam ali, então, os seus familiares mortos, e isso fez com que a cabeça do garoto, misturado com as histórias, que a mãe dele contavam, desse sim a ele, um escopo, para que ele pudesse escrever, coisas que a terrorizavam, eu acho que o Bran, ele não escreveu nada, dentro dos, acho que 18 livros, que ele escreveu, que não fossem, então, de terror, tá, o Drácula, foi acho que o sétimo, oitavo livro, que o Bran escreveu, e nesse livro, ele colocou toda a energia dele, ele achou que esse livro, ia estourar, de certo modo, até vendeu bem, mas, ficou longe, mas, muito longe, do Bran, acabar, enfim, ficando rico, ganhando fama, ou qualquer coisa assim, parece também, que o povo tinha um pouco, de ranço, vamos colocar, no nosso, linguajar atual, com o Irving, que era o homem, que trabalhava, para quem o empregava ali, que era a sua, principal fonte de renda, então, esse ranço, com o Irving, fez com que muita gente, associasse o Irving, ao próprio Drácula, e isso assim, é bizarro, e também, associavam a Florence, e só porque a mulher, a mulher do Bran, era uma mulher muito forte, ela era uma mulher, que falava, ela era uma mulher, que tinha opiniões fortes, então, eles diziam, que ela era uma mulher, que conseguia fazer, com que um homem, se calasse, que ela, era uma mulher, totalmente, manipuladora, e que ela, seria então, toda aquela essência, do mal, que existia, dentro do livro, então, para vocês terem uma ideia, como, tudo isso, era fantasioso, quando, na verdade, o que o Bran fez? Bom, algumas coisas, batem, como, alguns pedaços, geográficos, também, horários de trem, e ruas, avenidas, também, alguns lugares, onde é descrito, ali, os trens, né, então, seriam as estações de trem, são verídicos, e isso mostra, que houve, sim, pelo menos, uma grande pesquisa, ou conhecimento, do Bran, e também, as pessoas esquecem, de outra coisa, colocam o Bran, apenas, como um homem, que saiu da Irlanda, e foi para Londres, o que era colocado, ali, quase, como cidadão, de segunda classe, essa é a verdade, mas, o que acontece, ele, junto com o Irving, por 27 anos, que foi o tempo, que ele trabalhou, para o Irving, eles viajaram, o mundo inteiro, porque, ele fazia teatro, ele, praticamente, cuidava, da carreira do ator, então, ele viajava, muitos lugares, e, todas as vezes, que ele viajava, ele coletava, alguma coisa, referente, ao folclore, do vampiro, e, isso, foi, praticamente, imprescindível, para ele, poder criar, então, o livro dele, depois, alguns livros, foram criados, depois, com a mesma temática, mas, o único, que sobreviveu, ainda, tantos e tantos anos, foi o Drácula, de Bram Stoker, e, talvez, não seja, então, um livro, tão ruim, se, até hoje, as pessoas, sempre, tendem a ler, uma vez na vida, o Drácula. Um pouco depois disso, depois de 1897, quando, então, ele lança o Drácula, que tem um único exemplar guardado na Associação Irlandesa de Escritores, até mesmo, porque ele tem uma festa feita, ele em homenagem anual, muita coisa foi criada, também, para o Teatro do Irving, através da história do Bram, e o teatro, era um teatro muito rico, tinham muitas roupas, fantasias, e também material de teatro, como, por exemplo, peças inteiras escritas, pessoas que trabalhavam o tempo todo, para fazer aquilo funcionar, funcionava muito tempo, e gerava muito dinheiro, para o ator e dono, também, do teatro, só que uma coisa horrível acontece, por volta ali de 1901, uma vez que isso não é apontado, quase em lugar nenhum, a data exata, um terrível incêndio, ele consome o Teatro Royal inteiro, e tudo que existia lá dentro, é consumido pelas chamas, bom, não precisa dizer que o Irving, que, obviamente, deve ter tido alguma reserva, porque ele tinha muito dinheiro, ficou ali um tempo, tentando ver o que fazia, com aqueles restos do teatro, mas o mundo do Bram, tinha basicamente terminado, e se iniciaria ali, então, o seu fim, pelo menos, da sua vida mortal, bom, o Bram, ele começou, então, a dar à luz, alguns outros romances, alguns outros livros, alguns foram até colocados em português, mas não teve jeito, logo depois, em 1902, um conselho acabou sendo feito, eles acabaram pensando em recuperar o teatro, mas já não queria que funcionasse do mesmo jeito, o Bram já não participava mais de tudo isso, e ele acabou sendo afastado do teatro, e também se dedicando mais, à sua vida literária, que não foi a melhor escolha, porque, afinal de contas, ele não ficou, nem um pouco famoso, nem um pouco conhecido, e talvez até um pouquinho difamado, dentro das rodas, né, que aconteciam, porque afinal, eles colocavam o cara, já como um ser não natural, e talvez, a morte de Bram Stoker, que é, para onde estamos caminhando agora, diga muito, sobre o que ele acreditava, o Bram, ele teve uma infância, onde ele era doente, ele tinha muitos problemas, de saúde, e depois, ele voltou a ter problemas de saúde, quando ele ficou um pouco, então, mais velho, né, então, ele começa a ter problemas renais, ele começa a ter muitos problemas, que futuramente, a Florence vai dizer, e até mesmo, parece que o obituário dele, diz, que ele morreu, então, no dia 20 de abril, de 1912, em Londres, por excesso de trabalho, ou estafa, enfim, o cara estava muito cansado, bom, depois que ele falece, então, existe um pedido, um pedido feito diretamente, para Florence, também colocado por escrito, ele queria que, o corpo dele, fosse queimado, para que não houvesse, nenhuma possibilidade, de um dia, ele levantar dos mortos, então, isso é um pouco curioso, porque, até que ponto, ele acreditava nisso, é que é a minha pergunta, porque, deixar uma coisa dessa, naquela época, e eu vou dizer, viu, a cremação, não era muito bem vista, pela igreja católica, mas, vamos lá, ele pediu, que o corpo dele, fosse cremado, e a Florence, seguiu, então, o que o marido dela, queria, outra coisa, também, que aconteceu com a Florence, foi que ela ficou, com todos os direitos, das obras, do Brun Stoker, então, tudo que o Brun tinha feito, ficou para ela, todos os royalties, e direitos autorais, e o que acontece, bom, uma empresa de filme, em 1922, decide inaugurar, com o seu primeiro, filme, seria o seu primeiro filme, maiorzinho, grande, em 1922, com o filme Nosferatu, é, gente, o Nosferatu, que é tão conhecido, por tanta gente, mas, eu vou contar uma coisa, para vocês, o que nós vemos, são fragmentos, perdidos, desse filme, porque, eles fizeram a história, e não quiseram, dar um centavo, para Florence, afinal de contas, ela também, era uma mulher, e isso, não era muito respeitado, por 10 anos, eles rodaram, fizeram o filme, e não deram um centavo, para Florence, então, ela continuou, recorrendo, com os advogados dela, para que tivesse, então, os seus royalties, porque, era direito dela, era obra do marido dela, que ninguém, em vida, reconheceu, e ela ficou muito brava, com aquilo, e ela acabou pedindo isso, essas, essas apelações, e tudo mais, eu não sei, se esse processo, que ela jogou, em cima da empresa, acabou, gerando dinheiro, vivo, para ela, e a decisão, da Florence, no final, sobre o filme, foi chocante, mesmo ela, alguns anos antes, tendo, do seu próprio bolso, financiado, uma peça de teatro, sobre o Drácula, que não deu certo, e ela vendo, que Nosferatu, ia fazer sucesso, estava fazendo sucesso, ela diz, que ela exige, que a empresa, destrua, todos os originais, e cópias do filme, e que nada, do Nosferatu, permaneça, na terra, seria mais ou menos isso, a mulher foi, dura, bom, o que aconteceu, depois disso, a empresa, que fez o filme, faliu, então, eu acredito, que isso tenha gerado, sim, alguma grana, ou eles tinham investido, muito dinheiro, em fazer esse filme, com a proibição, de rodar o filme, não conseguiram manter, então, aberta a sua produtora, enfim, depois de um tempo, com esses direitos, então, sendo bem negociados, a Universal faz, então, a sua versão de Drácula, e esse Drácula, ele chega totalmente sedutor, e tem como estreante ali, o Bela Lugosi, que faz pela primeira vez, o Drácula, e Bela Lugosi, era búlgaro, ele não falava uma palavra de inglês, e por isso, o sotaque, que ele acabou passando, no personagem, fez com que as pessoas, acreditassem, que o vampiro fala, de um jeito estranho, mas não foi, é que ele aprendeu, todas as falas, ouvindo, então, ele ouvia, decorava, e falava, então, ele foi sensacional, no papel dele, esse papel renderia, um nome, uma reputação, e depois disso, o vampiro, nunca mais, sairia das telas, e mais uma vez, quase como, uma maldição, do Drácula, o que aconteceu, será que Bela Lugosi, ficou rico, não gente, ele ganhou, 3 mil e 500 dólares, para fazer aquele filme, era quase assim, dinheiro, para comprar, refrigerante, para um ator, bom, Bela Lugosi, depois acabou fazendo, outros filmes, retornando de novo, em 1947, para fazer algo, sobre o Drácula, não é bem sobre os filmes, que nós estamos falando, estou dando só uma pincelada, mas ele acabou também, tendo muitos vícios, com drogas, acabou ali, por volta ali, de 1950, entrando numa clínica, de recuperação, e começando também, a filmar um filme de terror, mas ele filmou, por duas semanas, não conseguiu terminar, porque ele faleceu, nesse processo, então, parece que ali, perder, sair das drogas, não foi uma coisa, muito fácil, bom, então, parece que tudo, que envolve o Drácula, acaba um pouco, de forma um pouco, trágica, o que deixava as pessoas, mais irritadas, na era vitoriana, era o mais absurdo, nunca se teve tantas prostitutas, nunca se falou tanto, sobre doenças venéreas, nunca se fez tanto, era quase um jogo de, é pode, mas é proibido, existia a prostituição, mas as mulheres, precisavam usar uma fita, no braço, uma fita amarela, que mostravam, para as pessoas, para os homens, principalmente, que elas eram prostitutas, para não serem confundidas, com mulheres, vamos colocar assim, corretas, só que assim, quando esse romance, ele chega, ele justamente, ele é criticado, por toda essa sexualidade, que existe, no meio da história, do Bram Stoker, vamos combinar, que nem é tanto assim, né, então, em meio ali, você consegue perceber, castelos, você consegue perceber, coisas que eram, coisas que estavam, ali, envolto ali, em toda a era vitoriana, essa coisa do castelo, as roupas, as capas, e tudo mais, e também, ia contra um homem, Darwin, Darwin, começava então, as suas teorias, sobre a vida, e Drácula, ia totalmente, contra Darwin, porque, era quase uma forma, de não morrer, uma vez, que não era o que Darwin, colocava, enfim, você não pode morrer, e virar um animal, você não pode viver, eternamente, e as pessoas, levaram isso, totalmente ao pé da letra, eles não tinham, nenhum sentido, de isso é uma fantasia, ou pode existir, um folclore, então, Darwin, ele também acabou, com muito, do imaginário, onde outras pessoas, também, estavam criando, personagens, vamos colocar, assim, assustadores, foi o caso, do Frankenstein, de Mare Sherry, e também, do Médico e do Monstro, então, ele começa a colocar aquilo, de uma forma, quase que, totalmente idiota, então, as pessoas, elas queriam parecer, sempre, assim como hoje, muito instruídas, até mais, do que realmente eram, então, assistir esse tipo de coisa, fazia com que elas fossem, apenas, pessoas poeris, e não era essa, a intenção das pessoas, mas sim, parecer, dominar, cada vez mais, essas ideias, de pessoas, extremamente inteligentes, e extremamente, cotadas, no meio científico, então, era quase, uma luta, entre o sobrenatural, e a ciência, existe alguma coisa, mais igual, do que isso, hoje em dia? não, né gente, só a peste, que veio depois, mas, enfim, a história do Bram Stoker, é uma história, boa, e eu acredito, que essa luta, até mesmo, pelo coração, de uma mulher, dentro, do livro, do Bram, seja também, um pouco, do retrato, do que ele viveu, com a Florence, uma vez, que nós não sabemos, como isso aconteceu, isso não é relatado, de fato, e quando eu fiquei sabendo, eu fiquei bem curiosa, afinal de contas, tanto, o Oscar Wilde, como o Bram, eram dois homens, bonitos, inteligentes, e o que essa Florence, tinha de tão interessante, porque todos diziam, que ela era uma mulher, muito interessante, que acabou dominando, ali, o coração, desses dois homens, o Oscar Wilde, ele não era um homem, que morreu, assim, totalmente, sem nenhum ressentimento, do Bram, porque ele evitava, um pouco, Bram, talvez, evitasse um pouco, Florence, ninguém sabe, o próprio Oscar Wilde, depois também, casou, então, não sei, talvez ele estivesse evitando, problemas, para a cabeça dele, bom, e por que eu trouxe, esse vídeo, para vocês, nessa sexta-feira, falamos sobre, o criador de Drácula, e Drácula, é o retrato, de uma Londres, é o retrato, isso é fato, só que muitos outros vampiros, foram retratando, as diversas, vidas, né, que as pessoas, iam levando, ao longo do tempo, conforme a sociedade, se modifica também, mas acontece o seguinte, existe muito mais, coisas que a gente, não sabe, também, por exemplo, a primeira forma, de vampiro, que acabou acontecendo, então, nos contos, ou no folclore judaico, que seria, então, com a Lilith, que teria sido, a primeira vampira, da terra, e também, a primeira esposa, de Adão, por uma briga, quase conjugal, sobre posições, ela tenha dito, então, que eles, não eram diferentes, e aquilo, tenha sido demais, para Adão, em um ato sexual, e ela tenha ido embora, e assim, perseguido, todos os filhos de Adão, com a esposa perfeita, que seria a Eva, e acabava sugando, o sangue dos filhos, de Adão, não sei, mas isso, são coisas, que vão surgindo, ao longo do tempo, algumas histórias, que remetem Zeus, algumas histórias, que remetem, muitas coisas, da Índia, também, como a Lâmia, entre outras coisas, são muitas, vidas, mas, em todos os lugares, existe um folclore, sobre um bebedor, de sangue, e eu costumo dizer, que bom, quando a arte, imita a vida, a vida, eu não sei muito dizer, se a vida imita a arte, ou a arte, imita a vida, mas, dificilmente, alguma coisa, foi levantada, que não foi, pelo menos, explicada, de forma coerente, e que nós, podemos, mesmo, de verdade, olhar e falar, ó, é isso, ou, que pelo menos, ficou assim, jogado, engraçado, que quem acabou tirando, todos, praticamente, muito do crédito, dessas pessoas, que escreviam, esse tipo de livro, que eram, livros de terror, na época, foi Darwin, então, com a sua teoria, porém, depois de uns anos, a própria teoria de Darwin, acabou caindo, afinal, não são os mais fortes, que sobrevivem, mas sim, os mais adaptáveis, enfim, Bram Stoker, se foi, Darwin, também, e depois, as teorias de Darwin, também, em um livro, chamado, A Caixa Preta de Darwin, inclusive, a pessoa que escreve, contesta muitas coisas, que Darwin escreveu, algumas, ele acaba, até mesmo, evidenciando mais, mas, existe uma passagem, que eu nunca vou esquecer, que diz, existe muita coisa, que não pode ser explicada, isso contém, no livro, A Caixa Preta de Darwin, se alguém já leu, vai lembrar, dessa passagem, porque ela é muito específica, e é quando se fala, sobre anomalias, e doenças, e coisas estranhas, que não se pode explicar, com a ciência, e o que Darwin diz, é isso, existem coisas, que infelizmente, a ciência, não pode explicar, e ainda, não aconteceu, um ainda, ele só disse, que a ciência, não pode explicar, uma coisa é certa, em algumas seitas, onde pessoas, bebem sangue, é explícito, que esse sangue, precisa vir, de um sofrimento, é extremamente doloroso, uma mordida, no pescoço, e existem pessoas, que tem essa prática, enfim, esquisitíssima, de beber sangue humano, só que isso, é uma coisa, condenável, por muitas pessoas, mas para eles, faz total sentido, eles dizem, inclusive, que existem locais, do corpo, como orelhas, ou entre outros lugares, onde não é tão doloroso, poder coletar, esse sangue, mas o sangue, também não é tão fluido, e tão bom, então, o pescoço, por mais que seja, um local, muito doloroso, é o melhor sangue, que se pode conseguir, são eles vampiros, pode ser, talvez não sejam imortais, mas são vampiros, assim como zumbis, sabemos, até também por vídeo do canal, que não são zumbis, mas pessoas, que são vítimas, ali de uma toxina, então, quem é que sabe, quando uma vez, até a própria literatura vampírica, já contestou, colocando o vampirismo, como um vírus, e entre outras coisas, bom, eu, não vou me alongar mais, esse vídeo já deve ter ficado enorme, eu falei, pra caramba, esse foi o Sextas Assustadoras de hoje, bom, o Drácula, talvez ainda circule por muito tempo, e tá aí, um vitoriano, que durou com a sua história, por muito tempo, e quem sabe, ele possa ver isso, de algum lugar, né, tomara que seja, no além, e que a gente nunca consiga provar, que o vampiro existe, apesar de existirem pessoas, que fazem uso de sangue, de uma forma, de um pouquinho diferente, aí, né, mas, isso também é assunto, para um outro vídeo, digam aqui, para mim, gente, se vocês já leram, o Drácula, ou se vocês já ouviram, falar de algo assim, existem alguns vampiros, espalhados pela história, se vocês querem, mais histórias de vampiro, coloquem aqui, para mim, mais histórias, dos absurdos, da era vitoriana, como, por exemplo, desta cor, que vocês estão vendo, nas minhas unhas, que é conhecida, como a cor mortal, da era vitoriana, porque era o verde esmeralda, a cor quase impossível, que matou, diversas mulheres, que queriam utilizar, essas cores, nos seus vestidos, e isso também, é assustador, mas, tem outras coisas também, como outros vampiros, que foram encontrados, em muitos lugares, inclusive, um, na Bulgária, mas, não vamos deixar spoiler, aí, e aí, vocês digam aqui, para mim, se querem mais disso, gostam do assunto, enfim, e o que nos vampiros, mais cativa você, seria então, o nosso eterno medo, da morte, ou talvez, poder fazer aquelas coisas, tão incríveis, que os vampiros, podem fazer, ou até mesmo, não envelhecer, um só dia, desde o dia, que você se transforma, e passando assim, a eternidade, intacto, como está, você suportaria isso, você conseguiria passar, a sua vida inteira, como você é, sentindo a dor, de perder pessoa, por pessoa, que você conhece, sem poder envelhecer, ou está próximo, porque se você estiver próximo, você vai ser pego, e automaticamente, de tempos em tempos, você vai precisar mudar de vida, e perder novamente, todas as pessoas, que você conheceu, bom, a história vai ficando por aqui, a gente continua, nos comentários, eu sou a Joyce Rodrigues, e esse foi mais um, Cestas Assustadoras, e deixem bastante like, aqui, para a gente poder impulsionar, e compartilhem bastante, gente, ajudem o canal compartilhando, para a gente poder crescer muito, um beijo para vocês, um excelente final de semana, a todos, e fui! Música